Língua aí Beleza Aê Cê viu, né? O cara é louco pra caralho, né? Cê vai lá, vai ou não? Ô, Liu, o cara aqui já tá um pinto Liu Pelido carinhoso? Falando com a equipe de filhos Onde é que cê vê essa foto? Cê quer ver a foto? Peraí, tô carregando aqui Cintinho é o de ar E aí, moleque, desculpa aí Deu uma coisa aí